Finalmente chegou essa época do ano, gente. Eu estava muito ansiosa. Eu amo, eu amo o Natal. Então, bem-vindos de volta ao meu canal. O vídeo de hoje é a nossa primeira proposta natalina, a primeira make pra Natal, viu? E vocês não sabem o quanto eu estava ansiosa pra fazer essa make. No vídeo de hoje eu vou aproveitar aqui e usar alguns produtos novos que eu adquiri da Ruby Rose, viu? Principalmente dessa linha aqui, Stay Fix, né? Base corretivo. Infelizmente vou ter que tirar meu gorrinho de paetê. Olha, gente, olha. Olha que lindo. Ele fica verde, ele fica vermelho, ele fica verde, ele fica vermelho. Vou tirar porque eu não quero sujar aqui a bordinha de branco. Vou colocar outra tiarinha pra gente maquiar. Eu já estou aqui com a pele higienizada, tá? Hidratada. Eu usei esse hidratante aqui da Nivea, tá? Um hidratante mais encorpadinho que eu gosto. E principalmente a base de hoje é uma base mate, que eu não conheço ainda. Então eu hidratei bem o meu rosto. A base que eu vou usar aqui é da Ruby Rose, né? Essa daqui, Stay Fix, gente. E é uma base líquida de longa duração, com ácido hialurônico, vitamina E, cobertura alta e efeito mate. A minha cor aqui é a C00. A caixinha veio toda destruída, né? Da viagem na Shopee. Mas, ó, a base está aqui. Vamos aplicar a base aqui, então. Como é alta cobertura, eu não vou passar tanto, né? Esponjinha úmida, como sempre aqui, né? Vou nas batidinhas, tá? Gente, provavelmente essa cor vai ficar clara, né? Não tem a minha cor nessa cartela aqui, porque a C02 é escura e a C00 é clara. Caramba, gente. Totalmente fantasma. Mas eu vou ver aqui de consertar essa situação, tá? E, bom, eu achei cobertura alta, viu? Aqui na minha pele. Ah, gente. Essa esponjinha que eu estou usando ultimamente, tá? Ela está úmida. Mas é a esponjinha da Bela Femme, viu? Base aplicada. Agora eu vou aqui para o corretivo. O corretivo da mesma coleção aqui, Stay Fix. Outra caixinha destruída, viu? Mas aqui está dizendo corretivo líquido com vitamina E, ácido hialurônico, manteiga de karité, extrato de chá verde e algas marinhas. E o corretivo eu peguei na cor C02, né? A segunda da cartela. Bom, que bom que eu peguei uma cor mais escura aqui para ver se ajuda, né? Vou aplicar aqui o corretivo. Ó, ele realmente é mais escuro, mais amarelo também. Eu vou aproveitar aqui que ele é mais amarelo e mais escuro e vou aplicar, assim, em algumas áreas, tá? Para fazer uma iluminação. Uma iluminação contrária que eu quero escurecer um pouco a base, né? E agora eu vou esfumar aqui do mesmo jeito, né? Esponjinha úmida, ó. Hora do contorno blush iluminador aqui. E eu comprei essa paletinha, esse triozinho de face aqui da Ruby Rose também. Essa daqui é da linha Fills Mood, viu? E eu comprei a segunda na cartela, tá? Tinha a primeira, mas aqui tem um iluminador rosa. E eu fiquei tentada mais nessa, viu? Mas, assim, não sei se as cores vão dar certo aqui para mim por causa disso, né? Porque eu uso a primeira paleta. Lá tinha um blush rosinha mais claro, sabe? Bem a minha vibe. Mas o iluminador daqui era o que eu queria, viu? Então, aqui, essa versão é a segunda, né? É a versão que é T30, I40 e B100, tá? Se for para dar de referência. E olha só os tons, né? Contorno, blush e iluminador. E vamos aplicar aqui. Ah, o corretivo deu uma bela salvada aqui na base, viu? Ó, ajudou bastante aqui na cor. Eu estou com a pele úmida, né? Mas tá bem sequinha, gente. Essa base é mate. Mas eu vou aqui, ó, pegar o contorno. Vixi, voou, viu? Vou tirar o excesso. E vou vir aqui aplicando com batidinhas, tá? Olha só, gente. Contornei bem. Esse contorno já é um tom escuro, mas eu gostei bastante. Ele parece ter um fundo acinzentadinho aqui, sei lá. Contornei nariz, tudo que eu gosto, ó. E contornei bastante. Eu já gosto de contorno. Imagina estando com a pele tão mais clara. Então, eu pesei mesmo. Agora vamos pro blush. Gente, eu tô com medo desse blush porque ele parece uma cor de telha, sabe? Então, assim, ó. Eu vou tocar. Ainda vou tirar o excesso, viu? Vamos lá, né? Melhor ir com calma mesmo, ó. Hum, apliquei muito. Mas é, gente. Ele tem uma cor de telha, sei lá. Não sei se eu gostei muito, não. Funcionou até, né? Vou esfumar aqui com a esponjinha também pra me ajudar. Mas não fui fã, não. Depois de dar umas batidinhas aqui com a esponja, eu gostei. Parece que revelou um pouco rosado aqui com a mistura da esponjinha, sei lá. Melhorou, ó. Mas é, tem que usar muito pouco, gente. Tocar na paleta e tirar excesso. Agora a gente vai pro momento que eu estava esperando. Esse iluminador rosa. Sério, eu não passei nem o dedo, gente. Então, ó. Já vou pegar aqui com o pincelzinho. E ele é rosa, gente. Dá pra ver na embalagem já. Ai, tomara que fique lindo. Tomara que fique lindo. Tomara que não fique escuro na minha pele. Nossa, gente. Ele é rosa. Dá pra ver aí o brilho rosa? Ai, meu Deus. Que lindo. E melhor ainda, não ficou escuro de frente, olha. Gente, que lindo. Meu Deus, obrigada. Foi por isso que eu comprei essa paleta. Ai, acertei. Amei. Amei. Já valeu. Já valeu tudo nessa vida agora. Hora de selar a pele agora, gente. Eu tô apaixonada nesse iluminador rosa. Era tudo que eu queria. Sério. Bom, enfim. Hora de selar a pele. Eu vou selar com esse pozinho aqui novo também da Ruby Rose, mas de outra coleção. A gente tá tendo várias Ruby Rose aqui, mas várias coleções, né? Essa coleção aqui é a Melu. Esse pozinho aqui é na cor 1, tá? E, gente, ele não é um pó translúcido, tá? Ele tem cor. Ele é um pó solto, acabamento aveludado, textura fina e cobertura leve. Ele tem cor, tá? A minha cor é a 1. Vou colocar aqui na tampinha e, gente, será que vai ser o primeiro pó que vai funcionar pra mim da Ruby Rose? Porque, assim, eu tenho aquele translúcido branco que é perfeito. Cara, que finura. Mas é branco, né? Estoura no flash e tal. Eu vi outros pós da Ruby Rose também que eu queria, mas, assim, era tudo escuro. Esse aqui já não parece muito claro, mas a base tá clara, né? Vamos rezar pra dar tudo certo. Enfim, tô colocando aqui na tampinha. Olha só, peguei um pouquinho do pó. Ele parece ser um tom de bege, sabe? E, gente, ele tem cheiro. Ele tem cheiro de shampoo frutal. Não sei explicar. Vou pegar aqui, ó, na esponjinha, como eu gosto de usar. E, gente, eu vou fazer baking. Mesmo não sendo um pó translúcido, eu vou fazer, tá? Até pra ajudar aqui na minha base. Caramba, gente, ele tem muito perfume... Ai, de shampoo. De shampoo de frutas. Apliquei aqui o pó em todo o rosto, como o baking, né? E agora eu vou esfumar. E enquanto eu o apliquei aqui, eu fiz a minha sobrancelha. Eu usei esse quartetinho de sombras da Playboy, como sempre, ó. Preenchi ali no meu design mesmo. E aqui vamos esfumar esse pozinho. Gente, ele parece um pozinho bem legal, bem fininho, sabe? E a cor que ele colocou me ajudou muito aqui. Mas ele é cheiroso, viu? Nossa. Pele finalizada, viu? Olha só. Eu não fortifiquei nada, não precisei. Eu só passei o iluminador rosa no nariz também. Aqui já tá bom pra mim, gente. Tô gostando bastante aqui do resultado. E eu acho que deu uma igualadinha na cor, né? Porque o pó tem cor. O corretivo mais escuro me ajudou aqui. E nos olhos, gente, eu tô com a ideia de fazer um neutro com cor, sabe? Justamente uma cor natalina junto com um olhinho neutro fácil aqui pra vocês, tá? Ano passado eu fiz uma saga de Natal completíssima que eu amo, que eu amei. Ano passado eu fiz o seguinte. Eu fiz cinco tutoriais de Natal. E eu fiz um olho neutro com toque vermelho. E um esfumadão vermelho. Depois eu fiz um olho neutro com toque verde e um super esfumadão verde. Então tinha, assim, sempre a opção com um pouquinho de cor, muita cor. Um pouquinho de cor, muita cor. Então, assim, só desses quatro com os tons natalinos, eu amo aqueles vídeos, sério. Eu vou deixar todos aqui na descrição pra vocês verem. São bem completos, bem legais. Eu tenho... eu amo mesmo aqueles vídeos. E o quinto vídeo foi uma versão mais clean, né? Mais simples, aquela pra ficar no sofá, sabe? Esse ano eu quero continuar nessa vibe. Então, assim, eu vou começar aqui com um toque de cor num olho neutro, tá? Decidi voltar com um dos olhos prontos pra vocês verem a proposta. É realmente um neutro com um toque de cor. E uma cor natalina, o vermelho. Então, realmente, eu esfumei o vermelho aqui, ó, pra dar aquele toquezinho de cor. E aqui tem dourado, sabe? Marronzinho, um delineado, ó. Nossa, perfeito. Eu super usaria e eu amei. E fica muita vibe natalina. Muita vibe de quem... Ai, Lara, amo... amo neutrinho. Mas queria arriscar num pouquinho de cor. Essa é pra você. Primeiro aqui, né, eu vou tirar a marcação do corretivo. Tá com a esponjinha, ó. Vou pegar essa paletinha aqui da Ruby Rose, ó, Spice Shop. Vou pegar o marronzinho aqui que tá furado, ó. Eu gosto bastante dele, né? Tá furado até. Esse marronzinho a gente vai colocar aqui no final do olho. Só colocar. Realmente pigmentar ele aqui, ó. Pigmentei o marrom. Vou vir com essa paleta aqui da Lyri, que está a So Cute aqui da coleção Cherry. Troquei o pincel também e vou pegar o tom de vermelho aqui. Não é um vermelho tão aceso. Então já vai ajudar a deixar o nosso olho ainda básico, sabe? Sem gritar um vermelho ali. Mas você poderia usar um vermelhão, tá? E com esse toque aqui de vermelho, ó, num pincel maior, eu vou esfumar a borda aqui do marrom, ó. Então aqui no final do olho esfuma. Lá em cima, perto da sobrancelha, esfuma. A gente vai realmente esfumar esse marrom com o vermelho. Pra dar esse toquezinho de cor. Olha só, esfumei ali o vermelho. Vou continuar aqui com a mesma paleta da Lyri, que está... Vou trocar com um pincel, ó, um pincel menorzinho de esfumar. E vou pegar esse marrom bem escuro aqui, ó. E com ele agora, a gente vai dar só um... Uma fortificada aqui no marrom. No mesmo lugar, no mesmo marrom aqui que a gente colocou, ó. Eu vou vir escurecendo um pouquinho, ó. Só pra deixar o final mais marcante mesmo, ó. Esfumado ali, feito. Agora a gente vai colocar brilho. Vai colocar o dourado, tá? Eu vou usar as duas paletinhas juntas e vou pegar os dourados delas, ó. Aqui tem um dourado bem amarelo na paleta da Lyri, ó. Pincelzinho de aplicar sombra mesmo. E aqui tem um dourado mais brilhante, tá? Por isso que eu vou pegar ele também. Vou misturar. E aí esses dourados aqui eu vou aplicar no meio da pálpebra. Apliquei o dourado ali no meio. Vou voltar com o pincel do vermelho, ó. Só pra esfumar a borda ali, né? Não deixar nada marcado. Agora aqui no cantinho interno eu vou colocar um pouco mais de brilho. Um brilho mais claro, ó. Pincelzinho menor ainda de detalhe, né? De aplicar sombra. E eu vou pegar esse tonzinho aqui, ó. Mais clarinho, ó. Da paleta Spice Shop da Ruby. E aí realmente eu vou aplicar aqui no cantinho interno, ó. Entrando aqui pro dourado, ó. Pra misturar com ele. E bom, gente. Nosso esfumado tá praticamente feito. Só que eu vou dar mais um detalhezinho, tá? Esse dourado tá bem bonito. Mas ele pode ficar mais. Então eu vou vir aqui com esse pigmento da Ruby Rose, ó. Esse aqui é a cor boquê, tá? E assim, gente. Não precisa de cola. Não precisa de nada. Porque é um pigmento muito fininho. Aliás, eu não vou nem abrir a tampinha aqui. Eu vou pegar daqui mesmo, ó. Olha lá, ó. Meu dedo tá sujo de preto. Mas já tá seco. Não vai manchar no olho, tá? Mas olha só. Nem precisei abrir. E aqui onde tá o dourado, eu vou aplicar aqui, ó. Esse pigmento em cima com batidinhas. Sério, só pra dar um charme. Mais um brilhinho aqui, ó. Ai, gente. Perfeição. Perfeição. Vou fazer a parte de baixo logo. E aqui, vou com o pincel de esfumar bem pequenininho, ó. E vou pegar o vermelho que a gente usou. E vou esfumar aqui o vermelho, ó. Do final do olho. Só que eu não vou chegar até o início, viu? Eu vou só até o meio aqui, ó. Aqui já tem um resto de sombra aqui do ponto de luz, sabe? Da sombra cintilante mais clarinha. Então, ó. Eu vou só até o meio dos olhos. Feito isso, agora eu também vou vir com esse tom de marrom aqui, ó. Com o mesmo pincel. E vou misturar aqui com o vermelho, tá? Igual a gente fez em cima. Não tem marrom e vermelho misturado? Embaixo também, ó. Marrom e vermelho. Mas só até a metade do olho, tá? Esfumado, pronto, tá? A parte de esfumar a gente terminou. Eu vou vir agora com o lápis preto, né? Aqui uma lapiseira. Essa é a lapiseira da Playboy, tá? A preta. E vou passar na linha d'água. Agora aqui eu vou fazer um delineado gatinho. Aqui não precisaria. Você poderia só exagerar na máscara, colar cílios, o que você desejar. Eu vou fazer um delineado gatinho pro olhar ficar mais marcante mesmo. Mais pesado, mais noturno, né? Pra complementar aqui essa técnica. E eu vou fazer um delineado só do final até o meio do olho, sabe? Não chega até o início. Vou usar aqui essa sombra preta líquida da Playboy, tá? Com a canetinha também da Playboy, mas ela acabou. Eu só tô usando pelo pincel. Então, assim, o delineado é feito de sombra líquida, tá? E vou colar uns cílios aqui da minha caixinha, né? Da Seven Colors. Um cílio que começa pequeno e aumenta no final pra combinar com o delineado gatinho, viu? Vou fazer isso em off e já volto. Maquiagem finalizada, gente. Olha só que linda. Eu amei. Aqui, gente, eu só finalizei com rímel e batom. O rímel é esse aqui da Fale Beauty, tá? Esse aqui é o Alonga e Define. Gente, o pincelzinho dele é daquele estilo que eu gosto, sabe? Ó, bem magrinho. Em outros tutoriais eu vou trazer mais dele, falar sobre ele, tá? Eu acabei de usar pela primeira vez. E o batom aqui, esse vermelhão poderoso, mais fechado, é da coleção Luxury, da Face Beautiful. Essa cor aqui é a cereja, gente. E olha que lindo. Sério, super natalino. Lindíssimo. Combina muito com o meu cabelo, combina com essa make. Aqui também poderia ser um batom nude, tá? Tranquilamente. Mas Natal, minha fia. É a época que eu uso o batom vermelho, viu? E sério, eu amei essa maquiagem, gente. Amei a proposta de um toquezinho ali, mas ainda continuando na versão neutra, sabe? Ainda ali mais delicado, até mesmo com o toque da cor. Aqui com a boca destacável, mas ainda assim com um olho bem marcante, sabe? Eu amei a pele, gente. Essa base tá bem bonita, o corretivo. Eu amei o triozinho. Amei. Mesmo que eu não fui com a cara do blush inicialmente, mas ele funcionou. E o iluminador rosa é a perfeição, sério. Não tenho o que dizer. Eu amei muito. Espero que vocês tenham gostado aqui da primeira proposta natalina, viu? Vou trazer mais. E vou trazer mais simples, tá? Mais realmente cara de vou ficar no sofá. Essa daqui foi uma das mais extravagantes aqui, pra vocês verem. Pra quem realmente vai fazer festa, né? Pra quem realmente quer um olhar mais poderoso. E bom, gente. Foi isso. Esse foi... Meu Deus, esqueci meu gorrinho. Bom, gente. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, viu? Deixa seu like aqui se você gostou. Se inscreve no canal pra receber mais vídeos. Pra ver aqui mais vídeos. Toda semana tem vídeos novos. E a gente vai continuar aqui na saga natalina e ano novo. Tá? Trazendo proposta pra essas datas. Me segue lá no Instagram, que eu também vou trazer conteúdos lá, viu? O meu Instagram tá aqui direto na descrição. A lista de produtos também fica na descrição. Lembrar vocês que os tutoriais do ano passado de maquiagem de Natal também vai estar na descrição, viu? E também, se o recado já não tá longo o suficiente. Eu tenho um Pix aqui do canal pra quem quiser apoiar meu conteúdo e me ajudar a trazer mais, viu? Então o Pix também está na descrição. Bom, então é isso. Obrigada pela companhia, como sempre, viu? Te espero no meu próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau!